A noite em que eu me aproximei Sente o cheiro do seu perfume Seu corpo colado junto ao meu Peguei na sua mão coisa de costume Eu só não sabia se aquela atração Ia ser uma paixão ou ia se acabar Por isso que eu choro, reclamo e bebo E esse desejo não quer me deixar O beijo mais doce, mais lindo e mais puro No gesto inseguro queria falar Que o anjo do amor rodeava a minha porta Não sei se ela volta depois de me amar Oh anjo do amor Pois é só contigo que eu quero ficar Não me deixe pra trás Porque eu sinto saudade e eu te amo demais Oh anjo do amor Não me deixe assim, não me faça sofrer Nessa solidão Eu juro por Deus não sei mais te esquecer A noite em que eu me aproximei Sente o cheiro do seu perfume Seu corpo colado junto ao meu Peguei na sua mão coisa de costume Eu só não sabia se aquela atração Ia ser uma paixão ou ia se acabar Por isso que eu choro, reclamo e bebo E esse desejo não quer me deixar O beijo mais doce, mais lindo e mais puro No gesto inseguro queria falar Que o anjo do amor rodeava a minha porta Não sei se ela volta depois de me amar Oh anjo do amor Pois é só contigo que eu quero ficar Não me deixe pra trás Porque eu sinto saudade e eu te amo demais Oh anjo do amor Não me deixe assim, não me faça sofrer Nessa solidão Eu juro por Deus não sei mais te esquecer Oh anjo do amor Pois é só contigo que eu quero ficar Não me deixe pra trás Porque eu sinto saudade e eu te amo demais Oh anjo do amor Não me deixe assim, não me faça sofrer Nessa solidão Eu juro por Deus não sei mais te esquecer Eu juro por Deus não sei mais te esquecer Eu juro por Deus não sei mais te esquecer Eu juro por Deus não sei mais te esquecer Eu juro por Deus não sei mais te esquecer Obrigado.